Começamos pela Série A do Brasileirão, a Chapecoense empatou fora de casa. O Verdando Oeste enfrentou o lanterna da competição e não conseguiu vencer. No Durival de Brito, a Chapecoense encarou o Paraná. Os donos da casa saíram na frente com o Rafael Grampola abrindo o placar para o time paranaense. A Chape reagiu só no segundo tempo. De falta, Diego Torres empatou a partida, que ficou assim, Paraná 1, Chapecoense também 1.